Fala aí, mamãe, aqui, mamãe, eu mudei a roupa, eu vou jogar um squad, bora. Eu vou deixar o like, rapaziada. Eu pedi de jogar, isso eu chamo, vai estar na capa. Agora esse é o outro, a mamãe nesse mesmo, bora. Eu vou deixar o assim, eu vou deixar o que eu faço na minha mão, não é? Eu vou deixar o sol. Eu vou deixar o que eu faço na minha mão, não é? Eu vou deixar o que eu faço na minha mão. Que lindo. Ótimo. É muito prometido. É muito, é muito. É muito, é muito. Eu vou deixar o que eu faço na minha mão. Se quiser jogar, é só comer para a camela normal e chamar no X-Cort. Que pega ninguém. É muito que sei. É muito bom. 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 Você tem uma dança mais embaixo. É muito bom. Você tem uma dança mais perto. É muito bom. Gostou mais nada. Ush, nada. Não quero. Vivo, velho. Tá, né? Hoje eu já tenho. Eu já tenho visto, mano. Não. Eu já tenho... Eu já tenho... Não quero. Não tem problema, não tem problema. Olha que coisa. Meu Deus, não tem barba. Ah, não, 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 não. Acho que tem... Acho que já morri, né? Também vão gastar essa arma, né? Tá, vou deixar essa parte assim que eu vou gostar. Ver se ele vai morrer. Se ele morrer, eu saio. Se ele não morrer, eu saio igual. Não é na esquerda, vou pegar um no outro, peraí. Peraí, já vou. Ah, tava falando, tinha muito comentário, então... Talvez os comentários, os comentários que vão assim, eu vou apanhar na tela, tá bom? E eu li os comentários de os corações, e agradecer também. Assiste outros vídeos também, demais. Então, espera... Agora eu vou mudar pra... Era... Era esse aqui que eu queria. Bora pra esse aqui, e eu vou... Pro... Como é isso daí? É esse que eu queria. Esse aqui tem... Esse aqui eu sou mais um. Esse aqui eu sou mais um. O que é? O que é? Não, 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 não. Eu vou tentar salvar e morrer todo mundo. Eu estou treinando aqui, nós ganhamos de 4... Ganhamos de 4... 4... 2... 3... 2... 3... 2... 1... 2... 2... 2... 1... 2... 2... 1... O que é isso? O que é que está acontecendo? 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 O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, aqui tem uns 30. Tem uns 4 mil aqui. Olha, nasceu um monte lá na casa. É um bicho com bicho. É difícil para achar. Vamos lá. 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 Tchau. O cara disse parar, olhar para trás e tirar. Correu, velho. Oi. Zé, Nikita. Como é? Tchau, tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Caram, caram. 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 Não sei se eu peguei. Eu consegui uma conquista mais alta. Acho que eu estou tentando fazer isso. Vou estar se passando os comentários. Eu vou apanhar os comentários aqui, tá? Ah, eu tenho que tirar as coisas também. Vamos lá os comentários. Vamos ver o que eu ganhei aqui e vamos embora. Tá, até o próximo vídeo. Deixa o like aí e comenta aí embaixo se vocês querem jogar. Põe aí o nome ou entra aí no Discord. Tá bom? Chama lá no Discord. Eu vou ir. Põe aí. Põe aí. Eu sei que...